Você já ouviu falar de planejamento familiar? Sabe para que serve? E que é um direito seu garantido por lei? Planejamento familiar é um conjunto de ações e serviços que contribuem para a saúde da família e da criança. Tais como evitar a gravidez não desejada, programar quando ter e limitar o número de filhos, estabelecer o intervalo entre gestações, prevenir doenças sexualmente transmissíveis e o controle e prevenção do câncer do colo do útero, de mama e do pênis. No Brasil, existe uma lei que garante a todos o direito de decidir ter filhos ou não. E o governo tem o dever de informar sobre métodos e técnicas de concepção e contracepção e oferecer através do SUS as cirurgias de laqueadura e vasectomia e a distribuição gratuita de contraceptivos. As cirurgias de laqueadura e vasectomia também estão previstas no rol de procedimentos da ANS. Ele garante a cobertura pelo plano de saúde, mas assim como no SUS, existem alguns critérios que precisam ser seguidos para que essas cirurgias sejam autorizadas. Com o planejamento familiar, o médico pode indicar exames de rotina e práticas para ajudar na concepção. Pode identificar causas de infertilidade e tratamentos. Acompanhar o pré-natal, parto, o herpério e atendimento neonatal. Quando o objetivo é não ter filhos, o foco é orientar sobre métodos anticoncepcionais, laqueadura ou vasectomia. O planejamento também inclui conversas com parceiro ou parceira e até a organização financeira para receber um novo membro na família. Ou sobre os procedimentos de esterilização. Acessando o portal de Bem com a Vida, você vai descobrir como o planejamento familiar é importante para a sua saúde física e mental e para o seu futuro. Proteger o seu mundo é a nossa ambição. Para maiores informações, consulte um profissional da saúde responsável. Obrigado. Obrigado.